Fala galera, beleza? Bom, vamos aí de axial Vou mostrar algumas coisas que eu fiz nesse aqui, que eu achei bem bacana Assim, questão mais de proteção Aqui, só a primeira vista, vocês já veem que eu coloquei essa parte aqui de plástico, esse paralama Porque o axial 2 não vem Então isso evita que jogue muito barro pra dentro Deixando o carrinho mais limpo Outra coisa que seria o principal desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês É que eu fiz uma atualização na ponta do eixo Porém, vou mostrar primeiro pra vocês o que aconteceu Na hora de comprar, eu comprei só o dianteiro Então eu falei, bom, vou trocar só o dianteiro, que não vai ficar tão caro E vai ficar um negócio bacana Aí, só que aconteceu isso Não sei se dá pra vocês repararem Tá rodando uma roda pra cada lado Tá vendo? A de trás tá rodando pra minha esquerda E a da frente tá rodando pra minha direita Então, por quê? Porque eu fiz a atualização desse link aqui, ó Dessa ponta de eixo Vou colocar aqui um claro pra vocês verem Ó, tá vendo? Essa ponta de eixo, né? No caso, essa parte aqui Essa parte aqui do centro eu não substituí, é de plástico ainda, tá? Eu só substituí essa ponta aqui Que ele é igual do TRX4 Ou seja, ela é bem melhor pra passar obstáculos Porque esse ferro aqui, ó Fica aqui em cima Ele não fica aqui embaixo Né? Facilita muito vencer alguns tipos de obstáculos E o de trás, eu continuo o mesmo Então, o esquema de rotação desse aqui é diferente Ele não é igual o original Por isso, o de trás tá rodando Pra, vamos dizer assim, pra trás, né? E o da frente tá rodando pra frente Igual aqui, ó Vocês podem ver Ó Um pra cada lado Aí, o que que eu vou fazer? Eu fui lá e pedi os corretos Né? Que é esse aqui Que chegou pra mim É o mesmo esquema, ó Deixa eu tirar aqui da embalagem Pera aí Agora sim Bom, esse aqui é o original Que eu acabei de tirar aqui Né? Pra poder fazer a atualização E esse aqui É o novo que eu comprei Tá? Ele é todo de alumínio As peças de dentro são de alumínio também Você só vai Ter o trabalho de vir aqui Né? E encaixar ele aqui Lógico, tem o lado certo E ele vai ficar basicamente igual ao do TRX4 Tanto do Defender Como do Bronco Ele já tem essa elevação Né? Do solo Tanto o carrinho Ele fica mais alto também Beleza? Então isso aqui é uma coisa bacana Que eu resolvi colocar no carrinho Mas caso vocês forem comprar Comprem as duas peças Não façam igual eu não Que tem que ficar esperando E aí dá problema Beleza? É... Do mais Não tem muita coisa pra falar aqui do carrinho Foi feita toda a iluminação já E... Agora eu vou fazer A atualização dele aí Pra poder deixar Ele nos TRX444 Pra poder rodar Aí eu já Já volto aí Com a... Com as peças no lugar Beleza? Só uma coisa que eu também Sempre faço Mostro em todos os meus vídeos É... Mesmo que a peça seja nova Abre ela E veja se tá engraxada Essa aqui tá com a graxa contento Tá? Não vou passar mais graxa aqui não E futuramente Aí a gente faz uma limpezinha em tudo Né? E... Vamos lá Ah! Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Que é importante É que esse tipo aqui De... Diferencial Né? Com essas pontas de eixo Que elas são mais elevadas Ela já é original No SCX10 3 Né? Tanto o 3 Como o... O... Redcat Geração 8 Também é dessa forma Então assim Todo mundo tá seguindo a Traxxus Nesse... Nesse quesito aqui Que deixa assim O carrinho bem mais legal Né? E com as entradas melhores Podendo passar por obstáculos Né? Um pouco mais altos E sem problema de ficar raspando aí Beleza? Vamos continuar montando aqui Que eu quero terminar essa aqui logo Pessoal Ele fica dessa forma aqui Né? Com essa parte aqui Sobressalente Acima, né? Fica bem bacana Eu gostei bastante É... Eu acho que essa parte de plástico Não tem necessidade de trocar Mas... Cara... Caso você queira trocar É uma opção Eu gosto bastante do... Desse plástico aqui Que a Axial fornece É de boa qualidade E com certeza Não vai ter problema Né? É... A parte traseira ficou dessa forma Também com os pneus pra cima Agora eu vou dar uma... Andadinha com ele aqui na mesa Pra ver se ficou tudo certo E não ficou nada faltando Bom galera Feito isso Agora estão os dois Rodando pro mesmo lado Né? Sem ficar brigando E é isso aí É... Uma coisa que eu super recomendo pra vocês Né? Quem puder comprar Esse negócio aqui de plástico Eu gostei bastante O único porém É que teve que ser feito Com o para-choque traseiro Original Tá? Pra poder fazer o encaixe aqui certinho Beleza? Do mais aí Um vídeo rápido Só pra mostrar O que que eu fiz aí Com esse Axial Né? E... Mostrar pra vocês Pra não fazer a mesma cagada Que eu fiz E bora lá Logo logo Tem vídeo aí Novo Né? É... Já chegou As minhas peças aqui Quem me acompanha no Insta Já viu Né? Chegou as peças Que eu vou montar O D90 Do Camel Trofe Tudo aqui Ó Bonitinho Vou começar a montar ele Não vou postar montando de novo Porque Já tem um vídeo aí Pra não deixar repetitivo Tranquilo? Espero que vocês gostem Né? Do vídeo aí E... Gostaria de pedir a todos aí Que me acompanhem Que... Podem deixar ideia de vídeo Né? Se alguém quiser Se tiver ao meu alcance Eu vou fazer Tá bom? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E uma boa semana Galera Até mais